Olá, sejam bem-vindos. Na aula anterior, eu mostrei aqui no canal todo o passo a passo dessa bolsa feita em crochê com fio de malha e aplicação de MDF. E uma inscrita aqui do canal, a Brígida, ela levantou uma dúvida. Ela quer saber como fazer essa bolsa com esse lado dessa forma, com MDF, e o outro lado todo em fio de malha. Então, se essa também for a sua dúvida, acompanhe comigo esse passo a passo, que eu vou mostrar como preparar essa parte aqui toda só com fio de malha. Eu vou trabalhar aqui com o mesmo fio, é muito importante que seja na mesma espessura da parte que foi preparada com MDF e também a agulha na mesma espessura. Eu tô aqui com a agulha número 8, que foi a que eu usei, e o fio com 3 centímetros de largura. Eu vou fazer aqui o anel mágico. Lembrando que tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer o anel mágico. Já tenho aqui o meu primeiro ponto do anel, eu vou fazer aqui mais 5 pontos baixos, ficar com um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu dou uma puxada aqui, dou uma folga aqui. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto da carreira, eu venho aqui nessa laçada que fica em cima desse primeiro ponto e puxo essa laçada pra trás. Agora eu venho aqui dentro desse ponto, desse primeiro ponto da carreira, passo a agulha, pego essa laçada do novelo, puxo o fio aqui pra frente e puxo essa laçada aqui. Agora eu venho aqui e regulo esse fio, deixando o centro bem fechado. E vai ficando assim. Já tenho aqui o meu primeiro ponto da carreira, agora eu vou fazer dentro de cada ponto de base, dois pontos baixos centrados. Ponto baixo centrado é o ponto dentro do outro ponto, não aqui entre os espaçamentos. Então, eu já tenho aqui um ponto dentro do ponto anterior, eu venho dentro desse mesmo ponto e faço um ponto baixo centrado. Fiquei aqui com dois pontos, já tenho um aumento. Venho aqui dentro do próximo ponto e faço dois pontos baixos centrados. Dois. Venho aqui dentro desse próximo ponto e faço novamente dois pontos baixos centrados. Um. Dois. Dois. Venho dentro do próximo ponto. Um. Dois. Aqui dentro do próximo ponto. Um. Dois pontos. Dois pontos. Agora eu venho aqui dentro do próximo. E faço dois pontos baixos centrados. Vai ficando assim. Dou aqui uma folga. Fecho da mesma forma que fechei a carreira anterior. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Eu venho aqui nessas duas laçadas em cima do ponto. Olha, dentro das duas laçadas. Passo a minha agulha de trás pra frente. Puxo essa laçada lá pra trás. Venho aqui dentro desse primeiro ponto. Passo a agulha. Pego o fio que tá lá no novelo. Passo ele aqui. Pego essa laçada que passei pra trás. Põe na agulha. E puxo a laçada sobre as duas. Vou dar uma regulada maior aqui pra fechar bem o centro. E olha como tá ficando. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um ponto baixo centrado dentro desse ponto. Eu venho no próximo e faço dois. Venho no próximo e faço um. Venho no próximo e faço dois. E vou intercalando assim toda essa carreira. Tenho aqui um. Dentro do ponto. Ponto baixo centrado é sempre dentro do ponto. Dentro. Olha. Dois. Venho aqui no próximo ponto e faço só um. Venho no próximo e faço dois. E eu sigo assim até o final dessa que é a nossa terceira carreira. Até o final da terceira carreira. Intercalando um ponto separado, dois juntos até o final. Soltei a agulha aqui dessa laçada. Agora eu passo a agulha aqui atrás. Que é em cima desse primeiro ponto da carreira. Passo esse fio aqui. Puxo pra trás. Solto. Agora eu passo a agulha aqui dentro desse primeiro ponto da carreira. Passo esse fio que vem lá do fio do novelo aqui pra frente. Pego essa laçadinha que passei pra trás. Passo dentro da agulha. Fico com as duas laçadas juntas. Agora eu passo todas de uma vez. Vai ficando assim. E agora nós vamos pra quarta carreira. E a quarta carreira ela é feita exatamente igual a terceira. Um separado, dois juntos, um separado, dois juntos, intercalados até o final da carreira. Agora eu vou fechá-la da mesma forma que fechei as anteriores. Agora eu tenho aqui o primeiro ponto e já vou dar início à quinta carreira. Nessa carreira eu vou fazer um ponto separado. Um ponto separado. Venho no próximo e faço dois juntos. Agora novamente, um ponto separado. Venho no próximo e faço um ponto separado. Venho no próximo e faço dois pontos baixos centrados juntos. Ou seja, dentro do mesmo ponto de base. E eu sigo assim fazendo toda essa quinta carreira. Um separado, um separado, dois juntos. Um separado, um separado, dois juntos. Cheguei aqui ao final da quinta carreira. Vou fechá-la da mesma forma que fechei as carreiras anteriores. Agora eu vou dar início à sexta carreira. E a sexta carreira eu volto a fazer da mesma forma que fiz a terceira e a quarta. Vou intercalando um ponto separado, dois juntos. Um separado, dois juntos. Um separado, dois juntos. Até o final da carreira. Tenho aqui um separado. Dois pontos baixos centrados juntos dentro do mesmo ponto de base. No próximo e faço um ponto separado. Venho no próximo e faço dois pontos baixos centrados dentro do mesmo ponto de base. Venho no próximo e faço só um. Venho no próximo e faço dois. E vou intercalando assim até o final dessa sexta carreira. Chegando aqui ao final da sexta carreira, eu vou fechá-la da mesma forma que fechei as carreiras anteriores. Observe que essa parte ficou exatamente do mesmo tamanho do MDF. Se você for utilizar essa parte junto com a parte que você fizer de MDF, é muito importante que tenha o mesmo tamanho. E pra que tenha o mesmo tamanho, é importante que você utilize a mesma espessura de fio que foi utilizada aqui. Que você utilize a mesma espessura de agulha que foi utilizada. E que você siga exatamente toda a contagem de pontos, aumentos de cada carreira que tem aqui. Aqui nessa parte, depois que eu preenchi com os pontos, eu fiquei com 54 pontos aqui nessa carreira. Nessa carreira aqui, eu também preciso ter 54 pontos. E pra que isso aconteça, eu preciso seguir exatamente a mesma contagem de pontos de cada carreira, quando eu tô fazendo esse círculo. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa curvatura aqui. E essa curvatura é muito simples. Eu vou apenas fazer quatro carreiras de ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. Já fiz a primeira carreira sem aumentos, observe que já começa a dar essa curvatura aqui, são quatro carreiras. Eu vou fazer aqui o fechamento dessa carreira e vou fazer mais três da mesma forma. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. E tá pronta aqui a outra parte da bolsa sem o MDF. Eu posicionei ela assim na mesa e dei uma modelada. Você modela ela assim. Ela fica toda certinha. E agora é só você costurar a sua parte com MDF na sua parte sem MDF, da mesma forma que mostro no vídeo de montagem dessa bolsa aqui. E se você quiser também fazer a sua bolsa toda só com fio de malha, é só você fazer duas partes iguais a essa e montar a sua bolsa também, conforme eu explico no vídeo aula dessa bolsa aqui. E eu espero muito ter sanado a dúvida da Brígida e de todos vocês. E se vocês fizerem essa bolsa com qualquer uma dessas modalidades, seguindo essas orientações aqui, me marca lá no Instagram. Eu vou amar ver a arte de vocês. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações de todos os outros vídeos que iremos postar por aqui. Um grande abraço no seu coração e até a próxima! Então, se você for mais um vídeo no canal, ative o sininho pra receber as notificações de todos os outros vídeos que iremos postar por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.